Olá, boa noite! Tudo bem, gente? Como é que estamos? Tudo certinho, tudo jóia? Como é que foi a terça-feira? Boa noite, boa noite! Tudo bem? O que tá acontecendo? Não gostei, vou prender de novo. Ah! Ups. Ih. Aí tá calor, tá? Tá, tá, eu diria que tá. Se eu tivesse com a janela aberta, ia tá bem fresquinho, mas agora tá quente aqui dentro. Inclusive, eu provavelmente vou ligar o ventilador daqui a pouco. Em breve. Vamos prender. Vamos prender direito agora. O Pokémon vai ser qual? Vai ser um Pokémon muito legal. É um novo que lançou, se chama Pokémon Super Mario RPG. Eu achei bem divertido. Tô gostando bastante do Pokémon. Não mato aula desde oito de outubro de 2022. Entenda a sua influência. É um pouquinho mais difícil. Tô gostando muito legal. Tu veio... Só pra... Tu faltou aula só pra ver eu terminar Super Mario RPG. É isso? É isso mesmo? Bom, vamos fazer o termo logo então pra começar logo essa bagaça Pinto Ok, merda Ok, ok, bom, temos todas as letras Ahn, ra Ramp Ahn 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 Ra, rã, rap Rapim Ir Irpã Ahn Ha Ahn E Rimpa Não, a segunda, eu nem sei se rimpa é uma palavra Impar? Impar Caralho Dois mil de QI Pra juntar as letras Dali Boa, boa, boa Spike Cannon É o clóister Droga Spike Cannon e Hydro Pump Quem mais que aprende Spike Cannon, na moral Ah, tu Uma Knight Tu não tem Spikes Vamos mostrar Yeah Yeah Odeio, o Spaner auditivo É, eu ficar gritando a palavra Provavelmente estraga um pouco, né Vamos ver Que jogo é esse Nem ideia Nem ideia Sei lá Overwatch Não Não Ahn Oi Duvido você gritar pinto Tá bem Tá bem É, eu não sei Se eu botar É Splatoon Splatoon Isso Se o teclado funcionasse Splatoon Pronto Oi, ó Easy Ah, porra Sério Que Ah, isso não é o Aquele novo Que a arma fala contigo Que a arma fala contigo E que tem diálogos hilários E tem aquele humor De Rick and Morty Que todo mundo ama High on life Roy Hi É Cyberpunk Esse mesmo Ok, dale Vamos lá Brasil 7200 De novo Sempre a mesma Sempre 7000 Sempre 7000 Egito Se eu clicar aqui É ajuda Egito O teclado não tá afim De trabalhar hoje Ok Egito Está errado Se for pra baixo Se for Ahn Camarões Pior ainda Pra cima Se for Polônia Mais perto Ok 470 Km da Polônia Rússia Rússia Talvez Rússia Seja um pouco Longe demais A gente pode ver Se é mais pra cá Estônia Não Não é mais pra cá É pra cá Então Isso aqui Isso aqui é mais De 400 Km Bem mais É Holanda É, eu pensei Tipo Países baixos Bélgica Mas parece um pouco Longe demais Mas Mas o que mais seria Tem um país pra baixo Mas eu acho que seria mais perto do Egito Vamos ver Não É países baixos mesmo Ok Isso é Isso é 500 km Ok Tá bem Deixa pra lá Esquece que eu falei Esse tem um país do Jair Dovich Sim Sim Meu país Aqui No Globo No Globo Vamos pro Vamos pro Jujinho Direto Sem tempo a perder A gente tem um vulcão Pra se jogar dentro Aqui Abrindo Ligando O meu switch Uau O que aconteceu Ah Ligando o meu switch Aqui Uhum Europa é tipo Não tá 10 metros de distância Dois países de distância Tem muito País lá Tem muito País muito Pequeno lá O cão Barril Um castelo Com um bloomer De ser Vorado Pra uma espada Assim ó Essa live Vai ser ótima Essa live Promete Rapaz Dá pra parar a musiquinha já Valeu Não esquece do super sentai Do super hentai Sim Tem o super hentai Ainda também Olha essa porra toda corrompida Que que é isso? Isso não é Nimbus Land Isso é Monster Town Tudo bem Tudo bem Vamos lá gurizada Vamos lá Ah Pra quem perdeu O último episódio A gente morreu Veio pro céu Aí salvamos a família Do Marlon Ah Matamos O ser interdimensional 2D Qual o tamanho Do pós-game Eu não faço ideia Eu não sei Quanto pós-game Eles adicionaram Nesse jogo A gente comeu pão Não tinha pão Infelizmente Ah E agora A gente vai Se jogar no vulcão Pra tentar ir Na pós-pós-vida E o vulcão é pra cá Né? Olá Eu tenho a permissão real Pra entrar Nas águas Termais Ei Você é o verdadeiro príncipe? Desculpa pelo desentendimento Desentendimento Antes Sem chance De que um pássaro gigante Poderia ter sido um príncipe Né? Ah Tudo bem De qualquer forma Será que vocês Poderiam deixar a gente Passar? Ah Mas é claro Ah Vai em frente Por favor Aproveitem Cuidado pra não cair no vulcão É Definitivamente Não vou fazer isso Vamos lá Ah Uau Ah Ei Marlon Tá 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 ansioso Pra ficar pelado Na frente do teu pai Aqui? É Ótimo Ah Delícia Que isso Perigo Aqui é a entrada do vulcão Ah 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 Isso não é uma transição de tela Ok É Direto pra dentro do vulcão Vamos lá Vulcão Barril A Quartz Charm Dobra a defesa E ataque Oh E Quartz Charm É o que É o que eu tô usando o Mario Ah ok É Beleza Então Basicamente A gente não perde mais agora É isso Vamos lá Com licença Eu sou do céu Bora pro inferno É Tem mais gente legal no inferno Oh Dinheiro 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 Ah Eu tinha que ir pra Opa Não acabou Eu tinha que ir pra Cidade das Rosas Pra Uh Ah Pra Porra Comprar mais coisa com o sapo lá Ué Por que que Por que que a estrela Não matou os Drybone ali Quebrado Deve conseguir o item De 100 super jumps Ah Eu nunca vou conseguir fazer isso Ultra Fireball Dá-lhe Dá-lhe Pra nosso ataquezinho Marlon Grande Marlon Já pode beber agora Star Rain Tu quer ataque também Quem mais? Quem mais? Geno Geno Grande Grande Pinóquio Tá 18 é tudo ataque Pra todo mundo Ah Tá porra Ué 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 Que isso Eu quero Me dá Porra Ah Bosta Eu adoro Fazer essa bola de fogo Correr atrás de mim Aê Isso tá me tirando vida? Não Ok Eu posso só ficar pulando No fogo Por diversão Queimando Meu cu Já pode beber? Pode Tá 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 liberado Todo mundo Todo mundo no nível 18 agora Ah Pera aí Calma lá Cadê? Eu sei que tem alguma Plataforma invisível aqui Pra eu subir ali Ha 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 Ok Dá ali Ô Ô Ô Valeu Ué Ô Não Ué Ah Tudo bem Peguei a moeda É isso que importa Se bem que eu nem sei pra que O que que o O que que o maluco me venderia Que eu ainda preciso Porque eu meio que já tenho Eu já tenho tudo que eu preciso Pra terminar o jogo Sabe Fala Léo Léo Já pode beber Dirigir e ser preso É Exatamente Mas não pode ser as três Quanto ao mesmo tempo É não Se tu fez Se tu beber e dirigir Ao mesmo tempo Aí tu vai preso Então tu pode fazer as três Quanto ao mesmo tempo Mas não deveria Stumpet Magmus Meu Deus Que incrível Eu acertei o timing Valor up Ok Valorante 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 também Ai os bebezinhos Levantando Tá Ficou furioso Caralho E se E se Todos vocês Dormissem E se Todo mundo Fosse a mimir Ou não Tá bem Deixa pra lá Droga Kage up Gauge up O cacete Tá bem Eu perdi o inópio Também Oi Ele não fez uma Cascaça Nos oponentes Assim É um negócio Do cassino Do great guy O item que tá Sem de dano Ah Tá Mas igual Não é tão útil Assim né O item que tá Que se tá kill em tudo Pode crer De qualquer forma Não é tão Tão Assim Ok Ups Agurizada Meio que só morre Aqui né Au Não senhor Um de dano Meu Deus Grande pitch Arrasando no dano Nada Nada secreto Aqui Eu tô com o Signal ring Ainda Nenhum baú Secreto Aqui nessa área Uau Ah porra Tem que botar com isso também Oh meu Deus do céu Tá bem Eu acho que eu tô apertando Muito tarde Aqui Ok Aham Sempre acabo no mar Pedindo Ah meu Eu vou fazer o que Se é a melhor combinação É a combinação mais quebrada Não posso fazer nada Ah Isso Ok O item O item Eu tenho esse janela Comprado em Marymore Se for Se eu usar o papel Eu tenho que chocar o papel E os anotivinhos Enquanto Os anotivinhos 50 vezes Parece muito divertido De usar esse item Pra fazer o bagulho Por uma recompensa Muito medíocre Também não é esse Ok, Valorante Um de dano, dois Ô, porra Tá Ou eu posso só usar o Sia Né Tipo Sia Tchau Eu achava que o Sia fugia de qualquer luta Como assim Então, tá bom Tá legal, né Que a Peach vai dar insta-kill em tudo Tenho certeza que tem alguma forma de fazer isso Vai lá, Peach Tome Só errei completadamente agora Ok Tududududududududududu Ah O rapaz Os filhinhos Sim, eles ficam levantando a mamãe Jogando ela nos inimigos Vou dobrar minha moeda Esquerda Yeah Ah, tô ligado, você tava naquele vídeo também, né? Ou eu e de outro vídeo Não lembro mais Não quero lutar com Olá Tudo bem Eu não consigo conhecer papai pedra assim? Ah, então aquelas pegadas eram você Por um minuto eu achei que eu tava ouvindo coisas Eu sou o Cinder Toad Esse lugar é um inferno de verdade, vem Chega aí Ok, tá bom Tô de fa... Ah, olha ali as lavizinhas Uau Uau O que você tá vendendo aí? Sá, loja de itens Minde, mushroom, maple syrup, pick me up, cleanse and use, party, cleanse Não preciso de nada disso, não O que é isso? In! Ah, aqui eu... Valeu, eu não preciso dormir não Onde é que eu durmo? Nas caixas? Armor shop? Uh 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 Ok É Hum Será que vale a pena? Ah Será que vale a pena perder 85 de defesa e 106 de defesa mágica? Cadê eu compro isso aqui? Se eu quero equipar agora Óbvio que eu quero equipar agora, porra A capa de fogo Esse aqui não tá tão bom Aumenta 50 o ataque, tá valendo É, o melhor stat da... Da beach Work pants Vem, gente Fluffy shirt Fluffy pants Fluffy dress Ok Tá, vamos... Só pro cá Eu imagino que o negócio do cara tá meio lento Vamos Vamos tirar um cochilo Mas porque eu quero ver onde é que eu vou dormir Só Atirado nas caixas Foda-se É Bom dia É, vamos Que cama confortável, né? Uhum Muito Muito obrigado, meu querido Não, o Mario usou o nariz dele como travesseiro Ó o cara me seguindo Me observando O que eu tô fazendo Quase assim No evento Lajeado Estação de caixota Oh meu Deus O jovem Sem teto Ok E aqui é o dragão já, né? Uau Essas áreas são curtas se tu não luta contra nenhum inimigo Mara e RPG, mas só pode atacar com a Peach Bah 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 Uh, que é de cima O dragão todo tosco Eu amo Ai, as perninhas dele Ah 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 Ah, eu queria saber qual era a fraqueza dele, na moral Ok Ok Eu sinto que eu ia perder Mas tudo bem O que é isso? Hello Ah Ah, é se fuder Ah Deixa eu trocar pro Marlon Rapidão Só pra eu ver a A fraqueza dele Uh 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 Gelo medo Poison mute Ok Ah Ah Tô pegando fogo Sério Eu tô pegando fogo Que tal isso? Legal, né? Ok Ok, isso mata os ovinhos Ótimo Ah Tá, já que ele é fraco pra gelo Vamos lá, né? Ui Bonecão Quanto que isso dá? 304 É, tá bem bom Uh Ha ha Uh Ha ha Tá com nada Ali isso aqui, girl Vale realmente meter um This girl is a Fire Ah, não Imaginado Lazy Shell Pro Malow Ah O Malow Ele ainda tem Ele seria um Acho que ele seria um usuário Ok de De Lazy Shell Ah Porque ele também tem cura E ele tem Mais opções ofensivas Do que a Peach Pelo menos Mas Mas Pra cura Não tem como Não Não ser a Peach Tipo, olha essa porra Pronto Curou toda a minha vida E eu ainda erro O timing Pronto Tá morto Tem uma arma Suprema Melhor Que o Malow Arma Suprema Da Peach É a frigideira Oh, não Ele voltou Uau Vamos ver qual é a fraqueza desse Pulo Ferro Elétrico Ok Não tô tão morto Quanto tu achou que eu tava Eu apertei Ah, mas tudo bem Vamos dar um Super pulo Nele Zombone Ah, porra Ok Ok, é o mesmo ataque Tá, Marlon Pode ir embora Valeu Scream Ok Ah, ele tá me dando Timing de novo Porque eu não tô acertando Que vergonha power Qual é a qual Enfiss fl touchdown Tô 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 Tão Tô Tô Tão Tô Aaaaaaah Porra Saco Tava indo tão bem Ah, é esse o timing Ok Pelo menos eu passei de 30 Eu posso ir pegar um item Droga Dá 132 pra ser a fraqueza dele, não é muito Isso realmente não é muito Não lembro o timing desse Ah O item de sim só vale a pena pra speedrun de 30G basicamente Foi? Tão bom quanto Qual é a diferença? É, tá, ok Só chutar um casco na cara dele dá 3x o dano do que a fraqueza Foda-se Os boosts são insanos Oh meu Deus Os boosts são insane Aí, aí ó, pegamos a estrela, dá ali Aí ó Nem 40 minutos de live Já pegamos a primeira estrela Ah Ah Ah, colinho, colinho Cadê o colinho? Não Oh, no Pegamos a estrela Ah Pegamos a estrela Ah Voltem aqui Ah São os super Rentais Terceiro personagem que a gente chama de sexo Ei, vermelho Olha lá Ha Deve ser o bigode mais feio que eu já vi Fala isso com a tua boca de cano Iuuu Nogento Ah Ah, esse cara é mais feio do que aquele idiota do Mario Aquele é o Mario, seu idiota Escuta todo mundo Nós temos que levar essa estrela para o Blade imediatamente Vamos lidar com o Mario depois Ah Esses malditos Ah Ah, valeu Ih, vermelho, cuidado com isso Você é só dedão Hã? Só tem dedões Ok Volta aqui, ô seu porra Teve o Exor sendo o Sexor Ah, o Exor Esse é só o nome do Sexor O Sexor Se tivessem dois Exor Seria os Exor Que é, né? Basicamente isso Que desgraça Fazer a conga não vai fazer vocês me escaparem de mim Cmm com canudo e fala do Mario Hehehehe E agora? Onde está o Blade? Ah, ele está vindo Ah, ele está vindo Você tem certeza? Ah, relaxa gente Hehehe, confia O Mario está aqui Aham, ele chegou muito tarde Ah, cadê o... Cadê o Blade? Cala a boca! Grosso do caralho Grosso do caralho Péssimo líder Os Axiom Rangers de guarda-achados É ótimo Seria ótimo Finalmente Uau É tipo o Exor Só que Machado Nós lutamos pelo mal Hehehehe Nós vivemos pelo desordem Ah Nós gostamos... Nós gostamos do que fazemos Não lembra a voz que eu dei pra ele Hehehehe Nós lutamos pelo caos Mas... Não acerta esse plug anal Nós somos... Os Axiom Rangers Hehehehe Esse pedaço de estrela dá esperança pras pessoas Ele precisa ser destruído Eu vou destruir a sua cara Vai lá Geno Geno Blast Aaaaaaah O ataque gamer Uh oh Au Ah Quantas vezes tu ataca? Hehehehe Meu Deus Por que que o cara ataca 3 vezes? Ah tá Tem que matar a rosa primeiro Ok Solidify Au Ok Vamos... Vamos matar a mulher primeiro Ei Vermelho Ah que foi? A minha maquiagem tá borrada Ah então troca de marca Hehehehe Ok Uau isso foi muito fácil Hehehehe Eles tem menos HP nesse jogo Eu ainda não... Eu não lembro qual o timing desse Ah... Geno Blast de novo Uma porrada na fuça e já... É, já era Não quero mais Sim... Foi um ataque E ela tipo... Vá... Tô fora Au... Por que que todo mundo tá espancando a Peach? Hehehehe Olha isso... Eles só atacam a Peach Hehehehe Eu não sei por que que tu ataca tanto, mas tu vai parar Ah... Ah... Hey, vermelho Ah... Que foi? Eu quebrei meus óculos Ah não... Ah... Bem feito Sério o vermelho, o Red é só um Cusão com todo mundo Mas fudei Red Genoblast Eles querem acabar com a healer É, isso meio que foi o que eu fiz, né Então A healer é feita de Harmony É, esse é o problema Ah Vapor Eu acho Ups, errei Oh, não Não faço ideia qual é o timing disso Sério, eles só atacam a pit É tão engraçado Ok Ei, vermelho Tô com fome Mastiga tua língua Caralho Desnecessário Cara, 500 O cara é de papel Ei, vermelho Eu tô com dor de cabeça Você tá fora de forma Ei, vermelho Essa menina de vermelho Vou pro baile Só pra ver Ela Rebolando até o chão Ah Zero Ups, errei Ok Jogo fácil Quem diria que usar os itens mais roubados do jogo deixam o jogo fácil Uma hora de acabar com isso Ah, não Formação Vamos lá Ah, ok Raio energizado Capacidade máxima Agora Ele é o robô que tá falando Atira o laser Oh, não Oh Caralho Eu adoro um puta laser Oito de dano Eu não sei quando que eu tenho que apertar E o jogo Eu claramente não tô apertando na hora certa E o jogo não quer me dizer quando é Ok Recarregando Vamos lá Enquanto isso Deixa eu ver qual é a fraqueza dessa porra The blade Raio Ah, ok Seiscentos Por que eles sempre querem Esperam pra me usar Ela tá com um pouquinho a vida E um raio do mal Eu provavelmente vai Matar Sim Ok Isso não é possível Nós somos invencíveis Ih, rapaz Se fuderam Poderia estar acontecendo Com os Axiom Rangers Explode a porra da nave inteira Dezessete de experiência Por isso Ah Foi apenas um Hyper Beam Eles são em Steel Dark É ok É ok Uau Isso Vamos 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 causar Muitas explosões Do lado do vulcão Não tem como dar Errado isso Uh Uau A estrela do PT Lula lá Muito espantado Sério Colinho Dá colinho Lula Se eles só não Aparecessem de novo Pelo resto do jogo Vem Eles morreram Eles morreram Todos os outros inimigos Aparecem de novo Exceto os Axiom Rangers Eles morreram Vocês podem lançar a continuação Na mesma qualidade deles De preferência Seria legal Eu não acho que Eu não acho que precisa De uma continuação Mas eu gosto que eles Deram atenção de novo Para esse jogo É um ótimo jogo Ah é Pera Tem que fazer Botar a voz Quer dizer Fazer A minha voz de narradora Pera aí Aham 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 Seis pedaços de estrela Finalmente foram Curtados Onde poderia estar O último pedaço Ui Hahaha Hahaha Ui De volta pro céu E todo mundo morreu O fim Põe Poderia estar Um pão pão De pedaço Hahaha Ah Ah Eu falo com Não Não é contigo Cadê o cara Do 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 ônibus Cadê o cara Do busão Preciso falar Com o cara Do busão Tu não é O cara Do busão Ah Ah Ok Vai Yoshi Anda Caminha Me pegar Onde Nesse Cocodrilo Que sabe Só que não Dá pra Falar Com as Pessoas Enquanto Eu tô Em cima Delas Sério Tá aí Meu Qual que era Qual era a voz Que eu tinha Ah Ah Não Não Vamos É Isso aqui Essa terra Aqui É rica Tem muito Tesouro E eu quero Todo Mas Ei Eu não tô Eu não tô Alcançando Isso aqui me diz Onde todos os tesouros Estão escondidos O resto deles é Meu São meus Todos meus Adeus Tchau Tchau E alá Foi eu Pegamos o anel Do croc Echo signal ring Location of hidden treasures Eu já tenho um bagulho Que faz isso Ok Tudo que a gente derrotei A gente agora morreu De verdade Os únicos que retornam São quase só por causa Mas Sim Porque todos eles são robôs O único que não retorna Na fábrica É o Panchinelo Porque o Panchinelo Tipo Não é Ele não é Tipo Um minion Do Smith Ele só morreu Pra caralho Naquela mina Vamos falar com esse cara Então sei lá O Panchinelo é só um cara Sim Ele só tava lá Ele era só um cara Que tava lá Ok Eu não lembro a voz Que eu dei pra esse cara É Príncipe Marlon Marlon Então Trabalho esplêndido Você Você é o belo do príncipe Ah Se não fosse por você Garro Nunca teria conseguido Nós definitivamente Devemos Uma Pra você Ah Obrigado Marlon É verdade É bom você Se apreciado De vez em quando Tá ok Por que que tu fez uma estátua De um As belas estátuas O Marlon A Pichimbumba Os heróis da história Do Names Nelo Pantinelo Ah meu Deus Sabe com quem eu falo Com Ah provavelmente é com Os pais do Marlon Alô Ok Obrigado Minha nova invenção Metal Sonic Se tivesse Só um Camel Do Metal Sonic Nesse jogo Eu cagava Nas calças Sério The Names Bomb James Bomb Eu acho que aí Era um pouco Um pouco perto demais Do original Pra poder fazer Eu nunca entrei No quarto deles né Ah Todos podemos servir O rei de novo Nós deixamos Nossas casas Todas abertas Espero que esteja tudo certo Ah É Definitivamente Não tinha nenhum Cocodrilo Larápio Aqui Fui na página Do Dax and Rangers Do Wiki Uma das linhas Se calparam O original Your sick timing Stinks Ah É um Your com apóstrofe Nenhuma mobília Exceto Gaiola de passarinho Sim eu sabia Ok Me deu outro Serviço como guarda Príncipe Marlon Muito obrigado Muito obrigado Nós conseguimos Resgatar Meu pai Com a chave Que você nos deu Ah Por nada Além Além do mais Você Foi você que resgatou ele Boa sorte Boa sorte no futuro Você também Boa sorte Nuvem sem nome Príncipe Aham Aqui Um presente Por favor aceite Uau Uau Jarro de flor Muito obrigado Um x-parinho Um monte de x-parinho Preso Que isso Liberta ele Olá Vocês não vão ter nada de importante pra falar né Vamos lá Mais cutscenes Mamãe Papai Você conseguiu encontrar a estrela querido É sim Os Axiom Rangers levaram e pegaram ela de nós Mas a gente pegou de volta Os quem? Ah maravilhoso Agora a estrela Estrada lá pode ser reparada né A estrata estelar Ah suponho que não Você ainda tá Tá faltando um pedaço é Ah entendi A última estrela Espera O único lugar que sobrou pra procurar é no 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 confio do Bowser Como é que tu sabe disso? É A gente sabe Mas não tem nenhuma forma de entrar lá Acredito A gente tentou Mas Tentou Tentou Tu não Tu não tentou nada na verdade A gente não vai lá Desde antes de te conhecer Ah sim sim Até mesmo O Mario não consegue pular tão longe A última estrela tá no cu do Smith A gente vai ter que cavar bem fundo pra tirar ela de lá Ah está certo Eu deixo você usar o Isso querido Você deveria usar o ônibus real Não o ônibus de mentira Sim 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 Marlon A hora chegou pra você Andar No ônibus real A freeway estelar Ah porque quando eu tinha a sua idade Sério Tenho certeza que tá tudo bem É claro querido É claro querido Eu quase fiz a voz do Mickey pra ela agora Eu vou mandar o Qual é o nome do cara que me conserta Carro mecânico Consertarei ele pra Pra vocês irem Você simplesmente precisa ajudar o Mario E todos os outros a pegarem a última estrela Ah é claro Kotorimuru Kotorimuru Muito obrigado por seguir Pode crer mãe Vamos lá Mario Vamos lá É Bora Pegar o busão Rapaz Ah Hora de pegar o T1 Mal posso esperar Lotado Seis da tarde Tem que pôr óleo no ônibus real É É o ônibus tá precisando de um rim job É isso que o mecânico vai fazer né T7 mais fudido sem ar isso E aí O ônibus finalmente foi consertado Nós podemos voltar a operar Ah ótimo Bem na hora Príncipe Marlon Marlon É Marlon Seu idiota A gente quer ir pro covil do Bowser Você poderia nos dar uma carona Por favorzinho Diz que tem JB no ônibus A gente vai Vamos ver Vamos ver Uma voz aleatória Ah que engraçado Uma voz aleatória Vocês nunca vão adivinhar em qual caiu Ok É hora de irmos Para o covil do Bowser Isso vai ser muito divertido Não adianta eu fazer nenhuma voz Com a personagem Porque vai tudo para o que eu traço a voz Então Você poderia nos dar uma carona Por favor Eu ouvi a história Do rei mil Gostei A chegar lá Rapidinho Não é do ferry Mas da carro E transforma Lá vem ele Lá vem ele 6JB O IJP Qualquer Já tá 6JB Não acredito nisso Então Como é que tá o motor Desenvolvido Senta Ah tá Lá vem o nome Que nem um gatinho Desenvolvido 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 Claramente um ônibus Definitivamente não um carro Ah Definitivamente um ônibus Desenvolvido Arrebenta Desenvolvido 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 Você poderia levar o Príncipe Marmon Para a entrada Do Covinho de Bowser Pfff Desenvolvido 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 Deve ter Desenvolvido O Ave Bimper Muita domina em Mishma Que até o Castelo de Bowser É uma batalha É muito boa É muito boa Isso é ótimo É claro Vamos é que vai Considerar Que andar com essa Belezinha de novo Vamos lá Por isso Todos Alguns OK, vamos lá. É todos a bonita! Os eram as ruesas sendo detectadas? Sim! É porque o Mãe ia fazer nessa voz. E é por isso que tipo, não importa qual a entonação eu colocar ele vai sempre falar do mesmo jeito. Vamos lá, se eu falar em inglês vai ficar muito melhor, porque não é uma voz feita para eu ter falado em inglês, então se eu ler exatamente o que está escrito, vai funcionar. Ah, a sense of boiling lava, é tão bom estar aqui em inglês. Sniffy's gonna pay for stealing my splendid castle from me. E comendo a gente. O baldo fala em inglês, mas o que eu falo em inglês? Eu falo em inglês, mas o que eu falo em inglês? Eu falo em inglês, mas o que eu falo em inglês? Eu falo em inglês, mas o que eu falo em inglês? Eu falo em inglês e eu falo em inglês, mas o que eu falo em inglês? Tudo bem, então vamos lá. E isso aí? Namaku,igtume. Outro fogo e fogo. Não cai perto de brota poderadas? Tirando um gjestio passo. Pode aparecer. para bunda com certeza eu também tem que fazer eu também só para bunda ela tem todo tem tudo bem jovem né ainda não é só a bola porque está profundo ah ah isso acontece mesmo seu vaso não tá no objetivo ativo aqui é legal vai e aí bony oh não Ok, o quarto é enraxado. Tô aro! Não vou conseguir isso. Tadam! 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 Aprenda-se. Por favor, oito. Não posso dar um aumento. Obrigada! Não aplaixo de mim! Claro! Fundação! Bom, parece que não é isso. Aain. Que acabe? Que acabe na minha boca! eu vou acabar, sei lá, cavalo oh pode ser, pode ser, ah ah, o meu foi para baixo, não pode ser, mas que delícia entendo, tem mais, vai, tu? bisquece, cavalo force aining, não pode ser, mas, pereza peor, 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 peor peor, peor que pode ser, a cara viva, que vai, a cara a cara não é, você vai, não é? seu pai, não, não tem mais, eu acredito que é ios, quer dizer, as as pessoas que eu esqueci não existem, eu vou, eu vou falar aqui, e não, mas... é isso, não é? beati, é isso você tem que vender a air shirt, tudo que eu tenho dele sempre teve aquele robô do Toad Fieri tá 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 então não der alguma coisa se eu der a carteira pra ele ou é depois não falo nada agora tá, hoje eu ia dar pra subir mas eu tô subindo essa água ou não tô subindo essa água não dá pra subir nessa água, não não dá pra subir nessa água, não 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 dá pra subir essa água vou vou não vem Eu lembro, eu lembro. é isso não acho que a de bonita não 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 faz o mesmo não faz isso não faz isso vou josé ele pra farming o baldeiro não pode matar a glória já sei que o problema Bu, eu estou de volta! Ups! Ah, é mais tarde do que eu estou apertando, ok. Entendi, entendi. Oh my god, entonação high! É, oh meu Deus, dá para entender o que eu falo agora. E pedir imediatamente de novo. É, não, eu acho que tem... Acho que é uma hora de cooldown, né? O trocar de voz. Eu odeio defender sem querer. Eu odeio defender sem querer. Ah! Caralho! Pô, esses realmente só dão um tiro em ti. Foda. Eu acerto muito de vez em quando. Au! Seu porra! Não consigo acertar. Não consigo acertar. Olha o clipe, por favor. Olha. Pera aí. Qual clipe? Cadê o clipe? Cadê o clipe? Vamos ouvir. E... Deu pra entender... Perfeitamente o que eu falei? Eu não sei do que tu tá falando. Não entendi Deu um drift Parecia normal pra mim Escapando do pulmão Aquilo foi um Ui Que eu fiz Não, o Geno não vai ficar envenenado Não comigo aqui Cuidou E morreu Foi atacado pelo Raposo Raposo, não pegue Raposo, não pegue Consegui botar filtro de voz Eu preciso que eu adicione filtro de voz do Game World Ia ser a mesma coisa Esses filtros de voz de Ia De personagens Eles só funcionam se tu fala inglês Senão fica muito zoado Dança, gatinho Give up Eu posso desistir de tudo Se eu quiser Depois que eu terminei Ah, tem mais Ah, não Ah, não Eu prefiro give up E fazer outro Vai ser mais rápido Eu quero fazer os puzzles Ah, é bem tarde Ok Eu matei o rato de graça Ali Ah Caralho Bota um filtro de voz de Ia Persona feminina Pra variedade Eu não sei se eu quero mais de um na lista Eu posso botar um Pra vocês verem como é que ficaria Eu não acho que ia ficar muito melhor do que Do que esse Deixa eu ver Eu posso botar a Hayley Que é essa pessoa aleatória aqui Vamos ver como é que fica Já foi? Já foi Ok Vamos lutar Jovem casco Como é que eu errei o ataque Extra Tome Tome Vamos E Nossa E volta Voz de criança Não é possível Impossível Que seja só minha voz de criança Eu não acredito em vocês Ok Estou de volta Muito Stinger Droga, ah, eu errei Ah Oh, olha Todo mundo errando, menos esse Au, au Ah Que caro das três de uma vez Toma Ah Sério, eu amo ver os bichos caindo Morto pra caralho no chão Extremamente brutal esse jogo Ah, ah não Jane Kong Não Ah Qual foi o crime dele, Nintendo Vamos descobrir o que ele fez 3, 5, 5, ok Ok Man Sure is hot around here Eu deveria me mudar Ok Infringiu direitos autorais 100 anos de prisão Só 2010 Tá, deixa eu ver Vamos ver Vamos ver Não tem como Já foi? Já foi Caralho Caralho Vai se fuder É eu de 2010 Só que se eu falasse Sem emoção nenhuma Na minha voz É uma versão mais forte Sim, sim Não é o mesmo Eu teria que voltar lá Pra floresta Pra Pra ler os pensamentos Do original O que, né Dá pra fazer isso Na live de pós-jogo Sério Quantos corredores são? Botou o filtro Acabou soando Igual ao Walter White Eu não tô ligado Tá, acho que eu finalmente Tô pegando O timing Do canhão Do geno Botou a pitch Tapa nesse canhão Aqui Tá com nada Ok Infiltro aleatório Eu não Não tô ligado qual Não vi isso Eu acho que não vai voltar Pro começo Se tu mandar essa De pós-jogo É É tipo Tem fast travel Nesse jogo É super fácil De voltar pra lá Ah Bom Eu posso só Que sim É Dá pra fazer Tipo Agora Se eu quisesse Só que eu não Quero perder o progresso Nesse corredor Agora eu já Gastei tempo demais Aqui Eu tenho que terminar Esse Magmus Dá ali Eu tenho medo Desses cristais Porque eles Explodem E me matam Em um hit Só que Qual que fala Se é Exatamente Exatamente Putz Eu não sei se é Eu não sei qual Dos dois é Droga Ah Era o outro Tudo bem Não perdi Pelo menos Tocar uma Heavy Funky Em tudo Aqui No flash E tem que ter Um puta Que Pariu Logo antes De cair Os troços Come on A tua fraqueza É pulo Eu não lembro Só ele ia dar Tipo Um de dano Quando eu terminar Ah não É a fraqueza Dele mesmo Ah ok Um barramute Tava dentro Ah claro O barramute Meu Pô é claro O barramute Ah droga Não morreu Sério Pula Pula pouquinho É só um pouquinho Só cada um daninho Assim Pula 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 E Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau 16 Agora que eu sei que são 4 barris e não 5 no segundo nível, vai ficar muito mais fácil Vamos lá, ok É, 4, é 12, 24 24 mais 12 dá 36, 35 41 45, 46 Ok, 46 né Agora eu contei certo Yeah, eu sei contar Eu sei contar Jogo fácil Ah não, esse é de lógica E agora pra algo Agora pra algo Completamente diferente Ei, ei, ei Bull, Bull, Bones, Equipe Competiram no triatlo Ok, tá, o triatlo é Nadar, bicicleta e maratona Assim, o triatlo padrão Adivinhar em que posição Cada um chegou Vamos lá Vamos lá Eu caí pra quarto lugar Durante bike Durante bici Mas finalmente No mesmo lugar Que eu tava Nadando Tá Tu terminou No mesmo lugar Que tu quando Na natação Tu tava na natação Tá Terceira natação E não Não melhorei nos outros Tá, então tu terminou em terceiro É isso Tá No mesmo Nadando E na bici Mas no Os outros Outros dois Me ganharam na maratona Pera Dois outros Ganharam de mim na maratona Tá O último é maratona Então tu terminou em terceiro Tá E se tu Tava em terceiro Nadando E não Não melhorou Nas outras Então tu terminou em quarto Tá Tá, então terceiro e quarto Eu fui melhor que o keep Na minha bici Eu fui melhor que o keep Ambos na bici E no final ranking Então tu terminou em primeiro Porque já tem terceiro e quarto Quarto durante bici No mesmo lugar Que eu tava Na natação Segundo É isso Então é primeiro Segundo Terceiro E quarto Né E aí Henrique A IKEA e Nintendo Switch Por que será? É não Um mistério Nada o bici Corre É Prova de lógica Do Enem Exatamente Eu acho que foi Bu Fantasma Peixe Cogumelo Esqueleto Calme Pode me chamar De mestre Na ordem Na ordem Que eles chegaram Tá Então O fantasma Ficou em primeiro Ficou em primeiro Sim Tu ficou em segundo Tu ficou em terceiro Se dois ganharam De ti na corrida Que é o último Evento E se tu não Foi melhor Do que terceiro Tu ficou em quarto Aham Acho que sim Yey Dança gatinho Dança Muito bem Era tudo Figmento Da minha imaginação Outro Rock Candy Só o Geno Vai ganhar A super arma Dele É isso? Ok Eu consigo Fazer o lance De plataforma Eu só Eu só não quero Eu só não quero Lutar com Com os bichos Tudo Muita preguiça Cheguemos Dali Oh Dez tentativas E o que que Ah Ah tá bom E como é que eu Ah Com licença Bom Vocês me Me perseguem Mesmo né Vem pra cá Então É Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ah rapaz Tem uma bomba Mais rápida lá E eu não consigo Brigar com elas né É foda Ah Ah É assim Ah é assim Que controla Entendi Sai daí meu Sai porra Tá e aí Tá que que eu faço agora Vasta daí porra Não Inferno Vem pra cá Pra cá Pra cá Os dois Isso É É se fuder Tá Isso aqui inverte Os meus controles Pra quem tá curioso Uh Pick me up Ok Max motion Dale Rock candy Ok Bala E fro Yey Ah meu deus Nove chances Ah ok Tá bem Eu quero Eu quero arriscar Pegar todos esses baús Ah tá bom Tá bom Oh meu deus Valeu a pena Parece uma mãe Vem pra cá Explode eles Se eu explodir Se eu explodir eles Eu morro É virou um jogo Virou Mario Virou Mario Eu não acredito Eu odeio ter que fazer Platforming No meu jogo do Mario Eu provavelmente Não preciso desses itens Eu preciso ficar falando Pra mim mesmo Que eu não preciso desses itens Eu não preciso dos itens Não preciso dos itens Não preciso dos itens Eu vou pegar esse ali Porque né Tá no caminho Tá no caminho Sabe Tá bem aqui Tá bem aqui E sim Parece Parece lasanha Tá vendo Fácil Fácil Sonic symbols É do Malou Ok Novo Preferiria A da Peach Mas tudo bem Ah isso é pior Do que o Frogstick Na verdade Então não é nem uma arma boa Pro Malou Ótimo Ah Oh no Ah Eu odeio Quando eu entro No elevador E o elevador Não tá lá Precisa dos itens Tem que ser acumulador Isso Eu amo O íconezinho Todo cagado Por que que tá assim Ah 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 Vamos lá Ah não O Magikupa Comunista A minha voz Não tá querendo fazer A voz do Bowser Por algum motivo Este é o castelo Do Smith Do Smith Invasores Não são permitidos Ah Oh não É o Isso a culpa Como é o nome O nome daquele Papai Noel Do mal demônio Crampus Dark Papai Noel É o Dark Noel Caralho Caralho No Wisp Ah não Vai me queimar Cortar o meu ataque Pela metade Felizmente foi na pitch Não toma dano Tá Eu tenho que prestar atenção Quando é o timing Do Do canhãozinho Do Geno Ah Yoshi Por favor Não me faz Lutar contra o Yoshi Oh caralho Ah não Ah não O Jinx me cagou a pau Da última vez Oh não Tá É bem quando atira Tá Ok Esse Jinx é É fraquinho É fraquinho Oh caralho Lalalalala Nem ideia ainda Quando é o timing Bom Bom Morto Juro que ele Jinx Carlos Sim É o nome completo dele Jinx Carlos Teixeira A gente não tem o direito De ser tão quebrada Não Não tem mesmo Não tem mesmo Hã? Hã? Ui Desculpa Hã? Onde é que eu tô? Bowser Ah Oi Há quase tempo Eu voltei de certa forma De alguma forma Eu consegui voltar Mas eu acho que eu fui Sofri uma lavagem Seberal Ou alguma coisa assim Eu não consigo lembrar de nada Eu fiz alguma coisa Errada? Hã? Hã? Não se preocupa Vamos Deixar pra trás É ótimo Encontrar um Capanga Leal como você Ah Tô muito feliz Parece que você tem uns Capangas bem mais Fortes agora Mas a minha mágica Ainda pode te ajudar Iiii 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 Ótimo Uuuu Pá É um de cada vez Não é nem dez moedas por vez Peraí Oito, sete Uau É uma de cada vez Ótimo E aqui tá o Croco 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 E aí, meu Ah, você ainda está aqui Mas você quer mais itens, é Já que eu tô de bom humor Mas lembre Eu não posso sempre ficar resgatando você Se tem alguma coisa que você precisa Melhor cobrar agora Ok O Croco falando que ele não vai mais aparecer Dá-lhe Ahn Uh, agora sim, hein Uh, agora sim Vamos lá Hero shirt Yes Yes Prince pants Yes E uma capa Ahn Uh 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 Não sei se o Bowser precisa de Defesa Ele precisa de ataque Precisa da porrada E tu Não Nunca De novo Tu não quer o Não era agora que eu dava A A carteira pra ele Uh Oh meu Eu tenho Tem um item aqui Cadê A carteira Não Já pode usar De muro infinito É Bom Acho que eu vou ficar com a carteira pra sempre Então Tchau Até mais Até mais Parceiro Até mais Eu ia dizer Ele sumiu Segue ali Ok Ahn Tá Yes Até mais Cuidado Última área Do jogo Castelo Do Smith Vamos pegar Essa estrela Que isso Ah Que isso Ah Trouxas Vamos lá Então Então você É o famoso Mário Hã Não dá pra Dá pra te entender Tô impressionando Que você veio De tão longe Eu não achei Que você conseguiria Dá pra Pode tirar a máscara Por favor Ah Ah Ok Boomer Cadê o Ah Eu não sei porque Não tocou Da primeira vez Acredito a senhora Que falava No Super Mario Brocha Pô Que desnecessário Tá É Dessa vez Eu não ataco O O Shy Guy Ah Aqui 108 Eu quero ver Qual é a fraqueza dele 204 Ô caralho Eu achei que ele ia fazer De novo Tá Na real Vamos só Thanks Não Errei Eu acho que eu sempre Aperto muito cedo Ah porra Ah foi no Mario Ups Era pra ser no Geno Ok Tá agora Eu fiquei esperando Aparecer o bagulho Não apareceu Acho que a fraqueza dele é o que Fogo Eu deveria trocar Pro Malo Pra ver Nenhuma Ok Deixa pra lá A hora de palavras Acabou Cheguei a música Do Fat Family No original Eu não faço ideia Do que tu tá falando Mas eu sei Eu posso falar Os benefícios Do ômega 3 Cristina É isso mesmo O ômega 3 Faz você Atirar estrelinhas Pelos seus braços Ela te faz Ele te faz Ser capaz De chutar Um casco De tartaruga Gigantesco Ele também Te permite Defender De um tornado É isso mesmo Cristina Os benefícios Do ômega 3 São inúmeros Ok Por haver 69 Pagamentos De 29,90 Por mês Você também Pode comprar Uma cápula De ômega 3 Eu não consigo Acertar de jeito nenhum Tudo bem Eu ganhei É só dar porrada Dele Eu não posso Eu não posso Ser voltando por eles Eu não vou Deixar isso Acertar Eu não vou Deixar isso Deixar isso Deixar isso Eu vou Tirar o meu negócio Ataque Meu coração Eu não preciso Da sua simpatia Eu sou um soldado Preparado Para Para Manda Manda Chama a ambulância Abre o braço Vai Ele chamou a ambulância Ademais Crianças Boomer Pobre Boomer Teve um ataque cardíaco Ele se alimentava Unicamente De manteiga 2063 Macatula de maria 3 Tá barato Tá barato Pelo que ela faz Fazer Ok Temos que ir Ok Vamos lá Ah é hora da dancinha Sim Sim Segura firme Segura firme Começo a dançar Segurando muito firme Yes Yes Eu queria muito que os outros dois saíssem E dançassem juntos Ia ser muito legal É Tão pegando jeito Aumenta a velocidade Vai Dança gatinho Dança Yeah Muito feliz Tecnicamente Ele que se matou Eu não matei ele Próximo andar Vamos lá Apertem os cintos Então Vamos chegando É uma torre Bem pequenininha Aí Não tem cintos Ah Sério 19 pontos 3 É agora Oh A batalha final Contra o Sexor O rei do sexo Vamos lá Agora eles estão protegendo o Exor Esperemos quanto a isso Ah Droga Ah Ok Agora Eu quero ver Eu quero ver uma coisa Que é muito importante Vamos lá jogo Isso é muito importante jogo Vamos lá Ah Errei 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 Tá Ah Errei Errei Tá Fui muito cedo o o o caralho o o o a a a o 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 cada imagem cada frame uma pintura exatamente cada plano é tão denso é tão denso até pulei um ali o rapaz e tem uns repetidos ali rapaz aquilo era a vai que que é isso aham uau não tinha visto aquele qual tantos ok e vamos ver o terceiro é uma pasta cheia de mais assim hehehe mandou no disque qual que era qual que tu não viu já é quinta porra o já é quinta é ótimo vamo ver that bird that i hate ok ah é ta sem som ops oi oi é agora agora tem outro contexto realmente isso é shit poxa ah ta eu achava que ia ser spongebob ia ah e o remake do do rois forest lindo também ok bom gente com as coisas com as coisas concluídos ah só me resta fazer duas coisas uma delas é ligar a musiquinha de novo e a segunda e a segunda delas é agradecer aos apoiadores do apoia-se gente porque caso vocês não saibam essa live é um apoio é um patrocínio é um patrocínio diria até de melancia daere lucas oliveira victor guineves samu seu pai de calcinha e a fundação cossetinha artes muito obrigado pelo apoio de vocês do apoia-se um beijo eu amo vocês e muito obrigado a todo mundo que veio na live hoje quem participou no chat e quem não participou do chat também muito obrigado mesmo assim como eu sou casado com o sruel tenho subagradecimento não só se me der dinheiro o sruel pode te agradecer gente nos veremos na quinta-feira na quinta-feira isso é compreensível que eu to na minha cabeça que eu to quando sim eu preciso ta calando essa piada é muito boa essa piada é muito boa ah ah o que que é isso na minha garrafa? não sei ah nos veremos quinta-feira quantos minas gerais que é isso? não sei poder nos veremos quinta-feira gente pra continuar o nasloc do wally ah foi já foi bem mais emocionante do que eu achei que seria nos primeiros dois ginásios vamos ver se continua tão emocionante quanto ou se dá uma tranquilizada do wally de perdão exatamente ah nos veremos quinta-feira então um bom descanso pra vocês na quarta ou eu não sei se dá pra descansar na quarta né um bom trabalho bons estudos ah e nos veremos quinta-feira gente é isso uma boa noite a todos um beijo e até quinta gente tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri